Deixa-me sonar Deixa eu anoitecer E a minha dor E a minha dor Mas quando for Deixa-me sonar Só mais uma vez Apesar que vais ficar Sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou Tudo para ti É doar Que eu respiro Deixa a minha vida Sem sentido Leva o meu sorriso O meu coração 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 O meu coração